No Vale do Mucuri, no distrito de Mucurizinho, em Teoflotone, cerca de 40 quilômetros da cidade, três cabeças de gado e um cavalo que pertence a uma fazenda do Corno Liberdade, foram devolvidos ao dono. É, foi uma ação da Polícia Civil para reprimir o furto de animais na região. É, Faltone. Aí terminou bem, então, o gado foi devolvido? Que história é essa? É, Nicol Medes, e o que me chama uma atenção, Nicol Medes, é justamente isso. Quanto tempo que a gente não fala de furto e roubo de gado? Isso era coisa dos tempos, dos filmes de Bang Bang, como a gente falava, né? Vou falar na moda antiga, filme de Bang Bang, faroeste, do cachorro com a cavalaria americana, aquela coisa toda. Mas isso ainda continua, está voltando essa prática. Olha, os crimes estão ficando mais evoluídos, parece que estão retrocedendo. Furto e roubo de gado. Dessa vez, na zona rural de Teoflotone, a polícia ficou sabendo a respeito dessa situação. Evidentemente, o fazendeiro acionou a polícia para começar essa investigação. E aí, os animais foram descobertos. São três reses que foram vendidas. Agora, olha só, Nicol Medes, três reses vendidas para o sogro do suspeito de ter cometido o furto. O sujeito, às vezes as pessoas, a mente criminosa, não se dá nem o trabalho de escolher para quem vai repassar o objeto do crime. Já fica em família mesmo. E aí, os animais estão sendo passados a oito mil reais. O Nicol Medes não era um boizinho, pé duro não, hein? Era gado de raça mesmo. E o cavalo estava sendo ofertado pela quantia de três mil reais. Aí, Nicol Medes, eu sei que tem aras, tem fazenda e mexe muito na zona rural. Você deve entender, mas eu não sou menino de cidade, não conheço muito de bicho. Mas então, esses animais aqui de alto valor sendo oferecidos. E aí, novamente, Nicol Medes. O furto existe por conta da criatividade do suspeito. Mas se tem um receptador, se a pessoa que está vendo, está sendo oferecido um animal de oito mil reais, um cavalo a três mil reais, você tem que ter um discernimento de falar assim, mas peraí, qual a procedência desse animal, a certificação dele, de quem que ele... Hoje existe até o DNA do cavalo, saber quem é o pai dele, quem é a mãe, como é que foi o cruzamento. Tem tudo isso no certificado, no documento que acompanha um animal, Nicol Medes. Então, as pessoas têm que ter um pouquinho de discernimento, de ver. E aí, a gente falava na roça, né, Nicol Medes? Sendo que quando tem muita esmola na lamina, desconfia. Se o valor está muito baixo, está fora do padrão de mercado, tem alguma coisa. A pessoa tem que ter um discernimento. Então, antes de fechar o negócio, verifique a procedência. Não vá nessa conversa fácil de que é um bom negócio. Um bom negócio pode acabar na delegacia, né, Nicol Medes? É, acaba na delegacia e aí é confusão danada, né? É, cada qual compra o seu gado, sem golpe, sem nada, sem levar gado de ninguém. Fantoni, direito de resposta, Palamonier Alves aí, sobre a palavra xilindró. É com x! É com x mesmo, é conferir o Leon, Fantoni. Eu azarei ele e conferir o xilindró é com x, xadrez é com x, x. É, está resolvido. Não pode praticar o mal, né, Fantoni? Praticou o mal, a polícia vai em cima, é roubo de gado, é fraude pra todo lado. Meu Deus do céu, obrigado, viu, Fantoni? Xilindró é com x, viu, Fantoni? Nunca esqueça isso. Xadrez também. É, e xodó também, isso é um xodó nosso aqui, viu, fi? Deus te abençoe. Olha lá, ele igual. Chororó também é com x? É? Tudo agora, você vai falar todas as palavras com x agora. Quê? Xícara é com x? Tá bom, Lamoneia, vou seguir o balão geral. Ô, Fantoni, isso é um xodó pra nós, viu? Com x. É lá, ele é. É, 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 é.